Para os achiamentos, convidamos o prefeito José Bonifácio, o presidente da comissão do Bicentenário da Independência, professor Paulo Bahia, e representando os demais membros da comissão, Tainara Oliveira. Maratona Rocha, tentando, perotão, dantido, perotão, cobrir, perotão, pinto, perotão, pinto, perotão, pinto, perotão, a vontade de sair de fora e de falar. A vontade! Não pode falar, não tem que ir embora! Ouviram do Ipiranga as margens placidais De um povo herói cobrado returbante E o sol da liberdade em raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor desta igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Em teu senho, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatrada Salve, salve! Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro respondece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, impávido colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil Ó pátria amada Nos filhos deste sol Expõe gentil Pátria amada Brasil E o teu futuro espelha Dei.